O que vocês querem ver? Sangue! Minha guarda vai escorrer Sangue! Satisfação familiar! Ó! 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 Ei, mano, eu tô marcando a cada rima Cê sabe nem meu mano, ué, essa é disciplina E mano, pra sempre conseguir aumentar a autoestima Cê pode olhar, mas cê vai cair depois que olhar na minha retina Cê falou que aumenta a autoestima só de ser fusão E mano, não, desse jeito cê vai entrar em depressão Uou! Mano, eu falo aqui, tá ligado? Meu parceiro cê não manda uns bris Nunca é depressão, vou seguindo situação Cê sabe né meu mano, o que eu sigo nessa ativa é depressão Mas não sei que usei pra com brincadeira Porque sabe isso né, perspectiva Não é perspectiva mano, só que eu não tenho família Eu faço com essa porra, fazer minha vida preta rica Cê tá entendendo na levada Eu faço com essa porra pela família e tudo danado Da hora cê faz pela família e eu vou te falar Não é só você que tem família em casa pra sustentar Não é só você que tem tudo isso, eu me abacalho Por isso eu não me vanglorizo, eu faço meu trabalho Cê não me vangloriza, só que meu corte é seu otário Como que cê não vangloriza, que seu ego é alto Cê tá entendendo moleque, eu faço fiscaio Eu já trompei a morte de frente e nela eu tenho fatário Isso não é ego, eu acredito no que faço Você sabe meu mano, eu tô conquistando meu espaço Você não sabe aqui nesse instante Pra vocês é ego, porque cês são uma mente ignorante Só que agora cê foi contra mano, eu faço uma rima Barça, é tudo questão de perspectiva Do mesmo jeito que você falou, vai ser uma pochada Tá ligado que eu vou olhar na sua retina Então olha a encarada Olha a encarada mano Vamos olhar pra votação Quem acha que o Adilzin foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Marcel foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? É mano, tá bem fatato Barulho, 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 barulho Para cima são o Marcel Barulho, barulho, barulho Para cima são Adilzin É, antes era Adilzin, certo mano? Maravilha Comoissa com a vila Courice da batalha Mas agarza Ehééé Que ele quer Sério, vai para cima eê Só que aí, bota na mão pra cima eêêêêêêêêêêê90 ぐralho Bota a mão pra cima aqui, euily... Vai pra cima que euily sou eu early oná가 aci O que cês querem ver? Spis Comoaga pra cima aqui, euily sou eu órréio E aí, que cês querem ver? Spis Spis V billore Como é, é agora? Ó Sou Google Marieta Tá ligado parte que eu sigo nesse instante Cê tá entendendo? Eu sigo na eslovinhada Eu sou visitante, hoje te bato na tua casa Já vou te falar que nesse fim que vocês sabem que eu sigo aqui nesse fim Falou que vem Marieta pra bater na minha casa Não se esqueça, se é batalha, minha casa é Londrina City Só que a Londrina City, mano, só que eu sigo assim Tá ligado parte que você não bate tudo Tá ligado parte que eu sigo aqui Ligê e hoje eu te chamo de Flamengo Cê fica tão cheiro Porque se eu vou tomar e for verdadeiro Aquele ditado nunca tá de cara aqui no meu terreiro Isso que cê tem que entender Foram poucos que quentaram, mas não conseguiu Por isso vai morrer Só que mano, eu sigo aqui sem virtude Cê deu um tapa na minha cara pelo jeito, é cheio de tudo Cê tá entendendo, moleque? Esse é o mistério Viu? Quanto que é alto o seu ego Como assim, mano? Nem releio em você Tá ligado, né meu mano? Esse é o R.A.P O que tá acontecendo, mano? Pode ir, vai, que disciplina Eu tô te batendo tanto que tem que ver, tá mentira? Não tô enjeitando mentira, mano Eu sigo aqui, incorporei o Sidoka Então olha porra! Cê tá chegando, moleque! Cê tá ligado, meu parceiro de difícil ganhar dinheiro Por isso que eu gosto aqui, eu sou sensei Incorporou o Sidoka, então agora começa a rima em português Cê tá ligado, né? O Sidoka sai pra lá, hoje não deu pra você Eita, salva de palmas pros moleques! Cê tá ligado dos dois, hein, mano? Olha pra frente Vamos lá pra vantagem, ó Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Marcel foi mais criativo no segundo round de faz barulho? Oul! Oul! Quem acha que o Adilzim foi mais criativo no segundo round de faz barulho? Adilzim! Próxima fase, salva de palmas pro Marcelo e família! Primeira vez o Marcelo e... Próxima fase, salva de palmas pro Marcelo e família! Próxima fase, salva de palmas pro Marcelo e família!